O Alan tendo sequência, né? E aí, você iria de Alan também? Acha que é bom ele começar, até porque o Pulgar tá fora em alguns jogos? É, é um movimento natural, né? O jogador ficou de fora um tempo, começa no banco, e aí vai podendo entrar gradativamente, ou então o Tite segura e coloca pra iniciar um outro jogo, né? Porque o jogador saiu por lesão, né? Ele era o titular. Então tem essa questão da gestão do grupo e tal, tem que ter esse cuidado, essa atenção. Mas eu acho que pra amanhã não faria sentido colocar o Pulgar assim diretamente, né? Ainda mais considerando que o Alan teve bom desempenho. Então acho que o próprio Pulgar não vai criar problema de voltar no banco depois de um bom tempo aí fora. Aliás, ele toda vez que se lesiona fica um bom tempo fora, né? Então o Pulgar é um cara que joga muito, mas ele acaba ficando de fora muitos jogos no ano, né? Porque toda hora se lesiona, toda hora é suspenso. Então tem essa questão, né? Desse jogador muito técnico e tal. Também se não fosse isso, não estava aqui, né? Ainda estaria na Europa, né? Se não tivesse essas questões. Mas o Flamengo pode tentar administrar isso melhor, né? E principalmente ter uma reposição, porque ano passado era desesperador, né? Por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Todo mundo, quando o Pulgar tomou o terceiro cartão amarelo contra o América, ele tinha que ter saído. Era um desespero, porque todo mundo sabia que o time ia sentir-se com a ausência dele. Sentiu muito, né? Naquele jogo. O Thiago Maia não era uma boa reposição a ele. Agora tem o Alan. O Alan está bem agora fisicamente e tal. Está jogando. Tem as questões táticas que acabam sobrecarregando, né? Porque às vezes o time é muito espaçado. Ele e o De La Cruz tem um espaço muito grande ali para cobrir. E aí ele vai na abordagem, na marcação. Se o adversário passa, ele sabe que tem que fazer a falta, porque vai chegar lá na frente com igualdade ou o adversário até com superioridade numérica. Porque a galera lá da frente está ficando lá, confiando no De La Cruz e no Alan. Então isso aí tem que ser ajustado. O time mais próximo, o time mais arrumado, ele não vai precisar ficar fazendo tanta falta, né? Sobe todo mundo, vai todo mundo. Volta todo mundo, aí as linhas sempre compactas, né? Não pode ficar essa coisa que tem acontecido nos últimos jogos. Principalmente lá em Manaus aconteceu. O primeiro tempo do Alan foi muito ruim nesse sentido de ter que ficar fazendo falta toda hora. Porque aquele camisa 10, Tavares, né? É, o Serafim, né? Bom jogador. É, o Serafim é o ponto esquerdo. Estou falando do meio, o camisa 10, que ele virava e muitas vezes ganhava a jogada do Alan, conseguia se desmarcar dele. E aí o Alan era obrigado a ficar fazendo falta, porque ia estourar os três atacantes lá, o Pará pela direita, o centroavante, o Serafim e o camisa 10. E o Tavares, os quatro, para cima da linha de defesa do Flamengo. Aí o Alan era obrigado a fazer falta. Fez falta, fez falta. Tanto que o cartão amarelo, o juiz fez aquele gesto, né? Apontando, dizendo, ó, fez várias, toma o cartão. Então, esse tipo de coisa tem que ajustar. É uma questão tática, que a responsabilidade não é dele. Talvez o Pulgar tivesse até mais dificuldade, porque o Pulgar não é um jogador de ocupar grandes espaços. Ele é um cara de mais posicionamento e refino técnico, né? É, ou antes de passar para o Reis, que eu quero saber a opinião dele também, tem uma outra questão, André, que eu não sei se você acha que é relevante para o Tite levar em consideração. que é a minutagem do Alan e manter o Alan com ritmo também, porque falta menos de um mês para a Copa América. E o Flamengo vai perder o Pulgar. Então, enfim, por mais que o Pulgar, naturalmente, o Pulgar, ele não estava na melhor fase dele quando ele se lesiona, né? Estava começando até a ser um pouco questionado. Talvez também seja interessante o Tite, mesmo com o Pulgar voltando, continuar dando essa minutagem para o Alan, porque vai perder o Pulgar por um tempo aí também, né? É, mas tem um outro lado também, né? Você está usando o Alan agora e depois vai ter que usar direto, porque não vai ter o cara que disputa a posição com ele e pode criar o problema. Então, de repente, agora seria o lance de, tipo, coloca o Alan e assim que tiver a minutagem do Pulgar, tipo, olha, o Pulgar nesse jogo aguenta 25, 30. Bota ele no tempo exato que ele vai aguentar para quê? Para descansar o Alan. E aí você vai fazendo isso ao longo dos jogos. De repente, a última partida antes do Pulgar ir para a seleção, bota o Pulgar para jogar e aí dá um descanso para o Alan, porque depois ele vai ter que pegar uma sequência, né? Se bem que o Chile, eu acho que de todas, entre Chile e Uruguai, eu acho que o Uruguai tem muito mais chance de ir longe na Copa América do que o Chile. Então, é uma situação em que, de repente, o Pulgar logo volta. Mas eu faria isso para equilibrar a minutagem 2x2. Não é porque o Alan não vinha jogando que agora ele vai demorar mais para se cansar porque estava com descanso acumulado. Descanso não se acumula. A única coisa que se acumula é o desgaste. Reis, e você? Eu vou até além, né? Vou te perguntar. Você, para essa partida, e até para a sequência, você pode se estender um pouquinho, mas especialmente para essa partida contra o Milionários, porque é uma decisão. Você voltaria já com o Pulgar, que está recuperado. Você iniciaria com o Alan, porque está com mais ritmo de jogo e é uma partida decisiva. E o André falou. O Pulgar e o Alan, eles disputam posição hoje. Como que eu vou dizer? Talvez ali na parte do campo é onde o jogador fica mais vulnerável, né? É apto a cartão e às vezes você precisa de ritmo de jogo, tempo de bola. Porque se você dá o... O Pulgar já é um jogador que, assim como o Alan também, né? Costuma tomar amarelo. E sem aquele tempo de bola, a probabilidade de errar um bote e tomar um amarelo do cedo é maior ainda também. Então, enfim, como é que você acha que o Tite tem que armar esse time? Eu acho que tem um outro lado também. O Flamengo precisa vencer o Milionários. E aí eu acho que o Pulgar com a bola no pé tem mais condições com o Alan também, tipo, para achar um passe, né? Para dar um passe vertical. Então, enfim, como é que você faria aí, né? Para a partida de amanhã e também já pensando na sequência e sabendo que daqui a pouquinho tem uma Copa América, Reis? Primeiro eu pedi para a turma que está assistindo a gente nesse momento, Alan. São mais de duas mil pessoas para a rapaziada subir esse like aí, compartilhar a live. Eu manteria o Alan pela questão do time taticamente. A gente já tem ali, a gente já observa uma rascaeta que está com muita dificuldade de participar do processo de marcação, de recompor, de ajudar o time nesse ponto. Não está bem tecnicamente também. E aí você traz o Pulgar, que está há muito tempo sem jogar. Pode sobrecarregar muito o De La Cruz no meio de campo. Então, mantém o Alan porque já vem com o ritmo de jogo até o ponto que o André traz, né? Ao mesmo tempo que é importante você falar que o Alan precisa ter sequência por causa da Copa América tem um desgaste também, né? Lá na frente ele pode chegar também muito desgastado. Eu acho que tem o Igor Jesus que o Tite também dá para trabalhar o garoto. Mas nesse momento, até pelo ajuste do meio de campo, mantém o Alan que vem atuando já acho que já uns seis ou sete jogos seguidos, né? Com o Arrascaeta e com o De La Cruz. E aí você vai trabalhando o Pulgar aos poucos, vai dando a minutagem para ele, vai trazendo ele para jogar 20 minutos, 30 minutos para ele readquirir, né? Eu costumo dizer que correr para trás o Alan é melhor. Ou seja, o que seria correr para trás? A velocidade na recomposição quando o time está sofrendo um contra-ataque, quando o time perde essa bola no ataque tem que rapidamente recompor. O Alan é mais dinâmico do que o Pulgar. O Pulgar é mais lento, tem uma dificuldade para fazer essas coberturas que o Alan não tem. Eu vejo que o Pulgar é um jogador com bola no pé e nas ações ofensivas. Ele oferece mais do que o Alan. ele tem mais recursos, seja numa visão de jogo, numa finalização, ele é diferenciado nesse ponto. Bate falta. O Alan já é um pouco mais aquele jogador que eu vejo ter mais facilidade para dar o bote, para fazer a marcação. Tem um bom passo? Tem. Está até surpreendendo, está chegando ao ataque para finalizar, mas eu acho que eu manteria o Alan por isso, olhando o contexto do Arrascaeta, que não está bem, olhando a falta de ritmo do Pulgar. e aí o Alan e aí O que é isso?